E aí pessoal, beleza? Bem-vindo pessoal, no vídeo eu estou aqui para trazer uma gameplay, opa, gameplay não, é um tutorial para você que quer fazer gol de bicicleta no FTS 15, né? Às vezes, mano, como é que eu faço gol de bicicleta? Marcelo Duran de BR só ensinou a fazer gol de voleio só e é muito fácil. E de vez em quando que dá bicicleta. Pessoal, calma, calma. Eu vou ensinar você agora a fazer um tutorial, ou não, eu vou ensinar você agora a fazer um tutorial, sendo que eu estou fazendo. Vou ensinar você a como fazer gol de bicicleta no FTS 15 super mega fácil. Eu estou aqui no modo treino, você vai no modo treino treinar um pouco, obviamente, né? Eu vou escolher um time aqui, vou escolher o Barcelona mesmo, time de Messi, Suárez, Neymar e companhia, vocês estão ligados nos jogadores. Vai estar aqui você clicar no botão de menu e vai vir aqui em tiro livre. E aí vai ter aqui, o que você vai fazer? Você vai ver os jogadores? É que nesse jeito aqui está ruim, mas tem um jogador ali, você vai apertar o C, não apertar muito, depois apertar o A e ele vai dar uma bicicleta. Eu não dei a bicicleta agora, mas eu acho que agora vai pessoal. Viu? Viu a bicicleta? Viu pessoal? É fácil, cara, é fácil. Olha lá a bicicleta, olha lá. Bateu no carinha ali, velho. Senão eu acho que seria gol. Olha outro carinha ali. Se ele tiver um pouco mais longe, olha lá, viu? Bateu no carinha de novo. Oxi, rapaz, está difícil hoje. E você vai treinando, cara. Olha outra bicicleta. Bateu no carinha de novo, mano. Velho, já é a décima vez que bateu no carinha. Agora não foi bicicleta e foi gol, mas... Olha o jogador ali, você pode ir tentando aí, né pessoal? Agora foi gol. E um belo gol. Para vocês verem aqui, né? Que foi gol, cara. É simples, olha. Por exemplo, vamos pausar aqui, olha. Aqui sai a falta e está lá, você vai bater a falta. Você está lá jogando, vamos supor, você está lá jogando de boa e tal. Você viu esse tutorial. Aí você está lá, vai bater a falta. Aí você, mano, o que que eu faço? Eu faço gol e tal. Tem um jogador atrás da barreira, por exemplo, aqui ó. Ali ó. Deixa eu dar um... Por exemplo, vamos olhar o esquema tático aqui. Tem um jogador aqui ó. Bem aqui atrás da barreira. E o outro ali. Tem outros jogadores em volta também. O que está atrás da barreira é o que mais tem chance de fazer gol de bicicleta. O que você vai fazer? Você vai apertar o botão C. Se ele estiver nessa distância que está aqui ó. Você aperta um pouquinho. Um tiquinhozinho. Você dá um toquinhozinho bem fraquinho. Se você for percebendo que estava mais fraco, você vai aumentando um pouquinho, mas bem pouco. Se ele estiver do lado da barreira aqui, você só dá um toquinho mesmo. Mas se eu for... Eu dei o toquinho lá. Opa. Dei o toquinho lá. Ao mesmo tempo que eu dei o toquinho, ele vai fazer isso aqui ó. Dá só um toquinho na bola. Aí ele automaticamente vai virar bicicleta, pessoal. Viu? É isso, cara. Parece um voleio, né? Deixa eu ver aqui. Não. É um voleio? Dá uma bicicleta. Dá para saber, né, pessoal? Hum, tem cara de voleio. Mas eu acredito que seja uma bicicleta mesmo. Vou tentar aqui novamente. Aqui ó. Ó. Isso aqui também é... É porque eu acho que aquela bicicleta ali não é... Nossa, aquele tipo e tal. Mas enfim. Vocês entenderam aí. Vou tentar aqui novamente. Agora sim, pessoal. Não tem como você falar que não foi uma bicicleta. É porque eu acho que tem aquela bicicleta que é perfeita. Aquela que não é. Essa aqui foi uma bicicleta. Não tem nem como falar que não foi. Ó, pessoal. Isso aqui foi uma bicicleta cara, clara. Você vê aquele esquema lá. Ó, por exemplo. Eu estava aqui ó. Vi o jogador colado na barreira. Eu só dei um tiquinhozinho assim ó. E... Ó lá. Bicicleta certeira. No cantinho o goleiro não pega. E você pode colocar no seu top 10 aí como um golaço. Então é isso aí, pessoal. Se você... Cara, é fácil demais, mano. Acho até mais fácil que o do outro lá. Do... Do... Do gol de goleiro. Só que eu acho que esse aqui, pessoal. É mais... É mais fácil. Mas é mais difícil acontecer a falta, né? Dependendo do nível que você estiver jogando. Mas é isso aí, né, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like e mara o outro no vídeo. Comente sugestões para os próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Beleza? Fui! 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 Fui!